Alkart Vídeo, Dias das Mães, Domingão, Velopark, Angela Gimenez, mãe de Sérgio Gimenez O que é ser mãe de um piloto? É o maior orgulho, é o maior prazer, é a melhor coisa da vida da gente Não ser só mãe de um piloto, mãe sempre, né? Seja piloto ou não Manda um beijo para todas essas mães aqui que estão acompanhando o Alkart.net E deseja um feliz dia das mães para todas as mães dos outros pilotos que estão aqui Então eu vou dizer para elas o seguinte, eu estou aqui representando todas vocês Torcendo para todos os filhos e todas as mães do Brasil Um beijo para todas Muito obrigado, Angela Gimenez, Feliz Dias das Mães Obrigada